Boa noite, boa noite, só que só eu quero ouvir só quem tá solteiro, só quem tá solteiro, só quem tá solteiro Olha o que eu vou fazer pra vocês, tem alguma GNP por aí, vê, 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 vê Ela tem um bichilhão enchendo o saco perguntando quem é essa perua aí, mas peraí Será que você não paga assim? As contas já não é da sua conta e quer ver eu fazer pra você, mas peraí Vou te explicar Calma, calma O nome dela é Eu te recomendo que você na verdade, viver, vê, vê, vai ver minha Bellevue acaba Se você não paga assim, mas por aí, vê, 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 tem alguma chine É que ela faz uma parada e eu não faço, não faço O que é isso? 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 O que é isso?